Eron City Paraibanos e paraibanos Eu era menino e saindo de Marisópolis, minha terra natal, para a zona rural No caminho encontrei um sábio popular que descrente desse Brasil que vivemos Cidadão simples Ele dizia na maior espontaneidade do mundo O Brasil só vai para frente com duas coisas Ou no empurrão ou na topada Pois num tema muito caro para nós, que é o combate à corrupção Eis que surgiu no caminho nos últimos anos Um empurrão ou uma topada chamada de Lava Jato Paradigmática Lava Jato Essa operação é o maior exemplo de uma luta social de muito tempo nesse país chamado Brasil Muitos lutaram para que houvesse um Ministério Público forte e combate à corrupção Depois, alguns se arrependeram Porque foram alvos Esse é um tema que vive entre amor e ódio hoje Felizmente, a grande maioria dos brasileiros apoia os mecanismos que vem descobrindo pouco a pouco os malfeitos Entre amor e ódio, a Lava Jato teve em 2019, esse ano que passou, o maior período de recuperação de dinheiro desviado 1,6 bilhão Mas o total supera 14 bilhões de reais desde que as investigações começaram Eu vou repetir 14 bilhões de reais é o que a Lava Jato conseguiu recuperar até hoje Diante dessa cifra, ainda há quem feche os olhos para o roubo de proporções estratosféricas Mas também foi em 2019 Os maiores esforços para parar ou obstacular a Lava Jato e operações similares O STF suspendeu investigações Com base em dados do COAF Isso especificamente livrando a cara do Flávio Queiroz O Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro Filho do presidente Jair Bolsonaro E também acabou a prisão em segunda instância Numa clara medida direta para beniciar o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Para não ficar mal na fita com ninguém O STF foi de A a Z E por cima O Congresso Nacional aprovou a lei contra o abuso de autoridade Foram medidas que claramente tiveram o objetivo de arrefecer os órgãos de investigação Os investigadores É verdade que de fato eles não podem tudo Nem devem poder tudo Porque há um limite para todas as coisas e para todas as instituições Mas não poderiam ser como estão sendo flagrantemente inviabilizados Mas entre fluxos e refluxos 81% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha Querem a sequência, os desdobramentos da Lava Jato E dos órgãos de investigação pelo país afora Essa é uma operação que fez seus filhotes E criou pedagogia também em todas as ramificações da justiça Chegando aos estados A Paraíba, como bem sabemos É um exemplo No ar, na hora H Hora H Hora H Hora Hora